Música Efésios capítulo 5 versículo 18 diz assim E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas em cheiro do Espírito Falando entre vós em salmos e hino e cânticos espirituais Cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus Amém? Deixe os seus olhos e peça para Deus falar com você Querido Deus, nos colocamos na Tua presença e pedimos que através do Teu Espírito Santo A Tua Palavra venha tocar a nossa alma, o nosso coração Fale conosco Senhor, precisamos da Tua direção, da orientação do Senhor para as nossas vidas Abrimos o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso intelecto, a nossa compreensão Para entendermos a Tua Palavra Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo Amém, graças a Deus Nós já ouvimos talvez milhares de vezes Talvez eu tenha falado milhares de vezes Que Deus um dia me criou Que Deus um dia te criou Que Deus um dia nos formou Para louvor do Santo Nome Amém Ele revela a sua vontade através do profeta Isaías Quando Ele diz assim Este povo que eu formei Para que lhe desse louvor Quando Deus criou o homem Ele criou a sua imagem, semelhança Assim como Deus é Espírito e eterno Ele criou o homem também Espírito e eterno E nos deu uma Parte dessa eternidade Para viver aqui na Terra É o tempo que aqui nós estamos O que nós muitas vezes chamamos de vida Mas quando a Bíblia fala de vida Ela fala de algo muito maior Quando a Bíblia diz na Epístola De 1 João capítulo 5, versículo 10, 11 Quando ela diz assim Quem tem Jesus tem a vida E quem não tem Jesus não tem a vida Está falando de algo maior Do que aquilo que nós chamamos de vida Porque no que nós chamamos de vida Quem tem Jesus tem a vida E quem não tem Jesus também tem a vida Mas a Bíblia diz que quem não tem Jesus Não tem a vida É claro que a Bíblia está falando De algo maior Da vida eterna Porque nós fomos criados eternos O apóstolo Paulo uma vez Ele chega a citar Dizer a respeito dos problemas Os diários da vida Dos problemas cotidianos Os problemas que nós enfrentamos A cada dia Ele chega a dizer que Os problemas Por maior que sejam as nossas lutas Paulo que foi um homem Que passou por percepções terríveis Quase morreu Ele disse assim Essa leve e momentânea Tribulação Talvez você é aquele Que tem dito ultimamente Olha está pesado demais Talvez você seja aquele Que tenha dito Olha está difícil demais Talvez você é aquele Que tem chorado bastante Às vezes pensando em resistir Porque está difícil demais Mas Paulo que foi perseguido Tentaram matá-lo Apedrejaram E ele só não morreu Porque acreditaram Que ele já estava morto Pegaram o seu corpo Jogou para fora da cidade E ele se levantou Depois e continuou a caminhada Continuou pregar a palavra Ele ia para alguns lugares E o Espírito de Deus falava Olha lá tem ameaças de morte Para você Mas ele dizia Para mim o que importa É pregar a palavra de Deus Um homem que foi assentado Que foi humilhado Que foi machucado Ele chama todos esses problemas De leve momentânea tribulação Na carta aos corintios E é interessante Que essa leve momentânea tribulação Aquilo que nós temos Aquilo que nós somos Ou aquilo que nós chamamos de vida Um dia não vai existir mais Vai chegar uma hora Nós não sabemos quando Tem gente que não está preparada E nem imagina isso De um dia não estar mais aqui Porque quando a gente pensa No fim dos nossos dias Aqui na terra O que que a gente pensa? Já cansado de dias Quando nós tivermos Muitos anos de vida Mas nós sabemos Que não é assim Infelizmente Não é assim A qualquer momento Nós podemos não estar mais aqui Essa semana Eu fui no médico E ele Disse para mim Que bom te ver De novo Eu disse Por que doutor? Ele falou assim Olha Eu ouvi falar Esses dias Que o pastor Havia falecido E eu tinha certeza Que era você Coloquei aqui na minha queixa Olhei Fiquei triste Aí depois eu vi você na rua Falei Eu pensei Na pessoa errada Não era eu Como você pode perceber Mas podia ser Que garantia Nós temos Do amanhã E às vezes Nós estamos esperando Muito para tomar Atitudes Decisões E escolhas Amanhã E o amanhã Ele chega a ser Muito parecido Com o ontem A diferença É que o amanhã Não me pertence E o ontem Eu já não posso Fazer mais nada Mas eu não posso Voltar lá atrás Nem posso Avançar E ir para o futuro Só nos filmes Mas Na vida real Eu não posso Mas no presente Eu trabalho Passado e futuro O passado Eu trabalho No presente Cuidando As coisas Pobas e ruins Eu tenho que ter Essa convicção De que elas passaram Ah, era muito bom Mas passou Ah, era muito ruim Mas passou E algumas consequências Que eu vivo hoje No presente Eu preciso trabalhar Porque não tem como Voltar e fazer diferente E o amanhã Não tem como ir lá Para poder ver Como ele será Mas dá para ter Uma visão de futuro Através da nossa fé E ações E atitudes Do presente Então dá para trabalhar Para chegar lá melhor Dá para trabalhar Para amenizar As consequências Do passado E dá para trabalhar Para ter um futuro melhor Dá para cedear Para ter uma colheita melhor Então tudo depende Do meu presente E a satáfrica Maravilhosa Que Deus me deu Chamada um presente Um hoje Um agora Mas esse presente Não sabemos Até quando nós teremos Porque a vida Aqui na terra Tem um tempo limitado Mas Deus nos criou Para louvar E adorar o seu nome E é o que ele Espera de nós Mas a vida É cheia de coisas Urgentes Importantes E coisas que São bobagens Da vida Mas o mais interessante É que O que mais tem ocupado Nosso tempo São as bobagens Da vida E às vezes As coisas urgentes Algumas são bobagens Outras são urgentes E as coisas urgentes Algumas vezes São bobagens Urgentes Mas bobagens E nem sempre São importantes Tem gente vivendo Bobagem Ou correndo Feito louco Atrás das coisas Urgentes E tem que ser esquecido Das coisas Importantes E nós precisamos Analisar Por que nós Viver É necessário Ter a habilidade Da paciência Da sabedoria Eu costumo dizer Que nada é fácil Até para viver Nós temos lutas diárias E precisamos De sabedoria E da direção De Deus Para que possamos Caminhar melhores Os problemas Que nós enfrentamos A luta Que nós vivemos E todos nós vivemos Qualquer pessoa Se eu chamar aqui Tem uma história De dor Para contar E algumas pessoas Ao contar Essas histórias Provavelmente Até vão chorar Tudo isso Mas eu não Mas eu não louco A ele Há um vazio No meu peito Na minha alma No meu coração Nós Preste atenção Nós que somos Cristãos Nós que somos Servos de Deus E que estamos Procurando Praticar A palavra de Deus A cada dia A gente vem na igreja É uma luta Com os nossos Problemas Com as nossas Fraquezas Com as nossas Falhas Com os nossos Erros Porque o verdadeiro Cristão está Sempre em luta Com as suas falhas Com os seus Erros Com as suas Dificuldades Somente Aquele que se Tornou joio Somente Aquele que se Tornou religioso Já nem tem luta Mais Porque ele está Bem demais Mas quem serve A Deus Sabe Que cada dia É uma luta E essa luta Tem que ser travada O espírito Tem que se alimentar Porque senão A carne Fica mais forte Vez Mas Nós Caminhamos Enfrentamos As dificuldades Da vida Problemas Que na maior Parte É causado Por nós Mesmo O ser humano Ele Diferente Dos animais Tem um Privilégio Mas Por outro lado Acaba sendo Um problema Os animais Vem por instinto Um filhotinho Um cavali Nasce Com as duas Horinhas Sozinho Ele já está De pé Andando Assim É a maioria Dos animais Com algumas horas Já está andando Precisa a proteção Da mãe Uma ajuda Por pouco Tempo Mas o homem É diferente Ele nasce Bem diferente O ser É diferente O animal Já nasce Por instinto Aflorado Com a sua A sua maneira De desenvolvimento Bem diferente O ser humano É tudo mais lento E ele nasce Em branco E precisa ser Formado Eu sei Que é bem complicado Mas existe Um escritor Que diz Que o ser humano Não nasce Humano Mas se humaniza Durante a sua Existência É um pouco Difícil de entender Mas o que ele quer dizer É exatamente isso O ser humano Nasce em branco Aí ele começa A ser trabalhado E vai se tornando Humano Dentro da sua Caminhada Ele vai se humanizando Principalmente Socialmente Porque o ser humano É diferente Do ser humano Ele tem uma capacidade Ele é mais lento Mas a capacidade De desenvolvimento Ela é Intensurável Porque é aprendido A criança não nasce Já programada Para falar Igual Os animais Que já nascem E sozinho Conseguem fazer Muitas coisas Por que que O seu filhinho Fala português Porque ele aprendeu Com você Ele ouviu Ele ouviu você Falando Ah pastor Meu filho Fala português Porque ele nasceu No Brasil Mas e se Se você tiver Um filho Que nasceu No Brasil E você Alguns dias Que ele nasceu Você vai Para os Estados Unidos Ou ele é adotado Por alguém Vai para os Estados Unidos Lá Não fala português O que essa criança Vai falar Ela vai falar O inglês Ela vai aprender Então nós aprendemos A vida é um aprendizado A cotidiane Não importa a altura Da vida Eu não sei Quantos anos você tem Mas se você Parou de aprender Está pronto Para morrer Eu já tenho Mais de 30 anos Estou aprendendo Todos os dias Quem é que tem mais De brincando Levanta a mão Graças a Deus Nós aprendemos Todos os dias Mas Uma das coisas Que nós Temos E que se desenvolve A caminhada E a Desenvolvimento físico Do ser humano É a sua Comunição É a sua Os seus pensamentos E sabe Irmãos O pensamento É uma coisa Maravilhosa Eu penso Logo existo Mas por outro lado O pensamento Ele é um pouco Complicado Porque é no pensamento É nas emoções É nos sentimentos Que nós somos Muitas vezes Traídos E as vezes Nós por falta De entendimento Passamos por uns Problemas E as vezes Nós começamos A sofrer Algumas pessoas Só juntando Do problema Que ela só Fala do problema Ela sente o problema E a vida dela Parece ser a pior De todas As vezes Ela tem tantas coisas Para louvar Para agradecer Mas ela consegue Enfocar e olhar Apenas no problema Problema todo mundo tem Mas o problema Não existe Para derrotar você Ele existe Para você Resolvê-lo E você cresce A cada vez Que você resolve O problema É claro É claro que você Precisa da ajuda De Deus Mas você pode Cantar E pode acreditar Cada vez Que a minha fé É provada Tu me das as chances De crescer um pouco mais Mas nós Temos dificuldades As nossas emoções Atuessam Ou nós Ficamos doentes Das nossas emoções E isso Reflete Em todo Nosso corpo Nosso organismo Nossa vida social A nossa interação Com os outros Com a família Com os irmãos Com a igreja Porque Nós muitas vezes Nos esquecemos De onde viemos E quem nós somos E a quem nós pertencemos De onde viemos Nós viemos de Deus A Bíblia diz que nós Fomos feitos Por uma excelente Semente Excelente Diz Isaías No capítulo 5 Estão falando Sobre Jesus Nós viemos de Deus Nós pertencemos A Deus E nós somos De Deus A nossa vida Resume em servir E adorar A Deus E mesmo o homem Que não conhece A Deus Tem esse vazio Porque o vazio É que ele Não sabe o que está acontecendo Mas ele está precisando E necessitando De Deus Até quem tem Esse conhecimento Muitas vezes Sente esse vazio Por se distanciar De Deus Tem muitas pessoas Colocando uma vestidura De religiosidade Sorrindo e dando glória a Deus E mostrando Para todo mundo Que está muito bem Mas dentro Está um gato Está machucado Está estragado Está sentindo a falta A necessidade De Deus Tem muitas pessoas Dentro das igrejas Louvando Cantando Adorando Servindo Sendo livres Da igreja Mas com necessidade De Deus Não porque Deus Não esteja presente Na vida dele Ou na igreja dele Mas ele não tem Se aproximar de Deus Ele não tem Tido força Para ter comunhão Com Deus E algumas coisas Só tem Afastado de Deus Mas ele precisa Mostrar Que está bem E chega um tempo Que ele se acostuma E até parece Que está bem Mas tem Vazio Eu não sei Você Acredito Que assim Como eu Tem momentos Na vida Tem dias Que a gente Não sabe Explicar Mas parece Que alguma coisa Não está legal A gente Não sabe Nem dizer Está faltando Alguma coisa E as vezes Você pensa Está faltando Eu orar mais Buscar mais Me aproximar mais De Deus Aí você faz Compromisso Você se posiciona E logo Não consegue cumprir A vida vai passando E você vive Nas suas orações Senhor me perdoa Eu disse que ia pegar Filho e não peguei Aí passa um tempo Senhor me perdoa E as vezes Passou o ano inteiro E você Senhor me perdoa E não começa Ah pastor Esses dias Eu estava triste Pode pensar Você Ou possa pensar Você Eu estava muito triste Porque Eu Sinto que Eu não estou bem Espiritualmente Eu preciso orar mais Eu preciso Buscar mais Atenas Eu As vezes Ouço algumas Pessoas Falar Eu admiro elas Mas Eu não estou bem Eu não estou conseguindo orar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Duas coisas Para você Lutar nesse ponto Primeira coisa Que bom Que você entende E tenha consciência Do que você precisa Porque realmente Nós precisamos O problema É que quando nós Temos esse sentimento O diabo Vem e diz Está vendo Você não está fazendo certo Está vendo Você não está servindo a Deus Está vendo Você não está em comunhão Está vendo Você não é um cristão Está vendo Está vendo Está vendo E as pessoas Costumam olhar mais Para o diabo Isso não é novo Lá no Jardim do Hélio Olharam para o diabo Ouviram ao diabo Deixaram de olhar E ouvir a Deus Isso é uma herança Dângua Que o homem tem Mas Ao mesmo tempo Essa necessidade Essa sua cobrança Eu preciso Eu preciso Eu preciso Tem até aqueles Que falam Graças a Deus É o Espírito Santo Me cobrando Me acusando Alguém me disse Uma vez O Espírito Santo Me acusa direto Me toma direto Eu tenho que orar Que eu tenho Na verdade O Espírito Santo Não cobra E nem acusa Porque ele não é Cobrador E nem acusador Esse é o outro Ele é Consolador O Espírito Santo É Consolador Repita O Espírito Santo É Consolador O que nos acusa É o nosso próprio Espírito Diante da verdade De Deus Assim como Pedro Jesus chegou No barco Ele queria Buscar Colocar as suas roupas Se aprontar Se posicionar Porque Jesus Estava presente O nosso próprio Espírito Nos acusa Nos cobra É claro Que há uma ação Do Espírito Santo Do nosso Espírito Então se você está Eu preciso Eu preciso Sentir dessa necessidade Qual é o ponto bom Nisso? O ponto bom É que o Espírito Deus está em você É Ele que está Tocando o teu Espírito Para que você Tenha essa necessidade Então você ainda Pode se posicionar E começar Ou a voltar A ser quem você era E buscar Volos cada vez Mais alto Mas eu li esse texto Para que nós possamos Olhar para alguns passos Importantes Para a nossa vida Com Deus Porque se você Está bem com Deus Todas as outras Coisas ficam bem Salomão Quando pôde Fazer um pedido O que ele pediu Para Deus mesmo? Paciência Riqueza Sabedoria E uma sabedoria É algo importantíssimo Você tem que pedir A Deus Tiago diz Se tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá Não duvidando Em vosso coração Assim será Mas Eu pediria Se eu pudesse pedir A Deus Uma coisa só Uma coisa só E eu não tivesse E eu não tivesse Nada de Deus E você pode pedir Uma coisa só Eu pediria Eu quero ser Cheio do Espírito Santo Porque uma pessoa Cheia do Espírito Santo Vai desenvolver melhor E vai ter essa Sabedoria Que vem do alto Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Não vai ficar Sem enfrentar problemas Mas cheia do Espírito Santo Você está mais forte Para enfrentar os problemas É igual uma pessoa Que enfrenta uma Enfermidade A sua imunidade Está muito baixa Se ela tiver Uma imunidade Boa Ela vai enfrentar A dificuldade Vai ter mais Facilidade De vencer Aquela enfermidade E vai ter mais Proteção Para não adquirir Outras Que estão voando Por aí Mas para ser Cheio do Espírito Santo A gente tem Os problemas Porque o homem Cheio do Espírito Santo Ele vai viver A presença de Deus O propósito de Deus De uma forma especial Na vida dele Ele vai conseguir Entender e compreender O plano de Deus Para ele E se envolver Na obra de Deus O homem cheio Do Espírito Santo Irmãos É o único problema Pastor, eu nunca ouviu falar Que uma pessoa Cheia do Espírito Santo É um problema Mas é É um problema Para o inferno Se tem coisa Que demônio Detesta É a crente Cheia do Espírito Santo Quem aqui é Cheia do Espírito Santo? Levanta a boca A glória O diabo não gosta De você Ele não vai Na sua cara Porque se você É cheio Do Espírito Santo Ele não pode Ele não pode Entrar Porque já está Ocupado A tua alma O teu coração A tua vida Nem na tua casa Ele consegue Enxergar Porque uma pessoa Cheia do Espírito Santo Anda Com os anjos Do Senhor Acampado Ao seu redor A sua volta A única coisa Que ele pode fazer É ficar ao seu Derredor Para manco Como um leão Tentando achar Uma brecha Procurando Para tentar Tragar Mas ele não pode Chegar Porque os anjos O Senhor Protege você Uma casa Em que a pessoa Chega O Espírito Santo Morra O louvor Está sempre ali E aquela pessoa Que trabalha Com o louvor Ela glorifica A Deus Ela exalta A Deus Às vezes Até na hora Da dificuldade Ela consegue Louvar e exaltar A Deus Nós somos falhos Às vezes Nós falhamos Mas nós retomamos E continuamos Servindo ao Senhor A Deus Então o diabo Não gosta de gente Assim Mas não é tanto Por isso É porque ele sabe Que a pessoa Chega O Espírito Santo Faz estrago No inferno Porque eles Saquem o inferno Eles tiram as almas Que o diabo Estava amarrando E eles Trazem elas Para o reino De Deus Porque apresenta Jesus E uma vez Que a pessoa Conhece Jesus Diz a Epístola A Santa Santa Vicente Ela é transportada De um reino de trevas Para um reino de luz Ela recebe Uma nova vida Ela se torna Uma nova criatura As coisas velhas Se passaram E este tudo Se faz novo Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Não apenas anda Em novidade de vida Mas leva pessoas Ao teu lado A andar Em novidade de vida Porque uma pessoa Cheia do Espírito Santo Se preocupa Com almas Quem se preocupa Com almas Se preocupa Com a igreja Se preocupa Com a obra De Deus Para ser cheio Do Espírito Santo A gente Precisa tomar Algumas Atitudes Esse copo Com a água Ele não está cheio Mas se eu encher Ele até as portas E deixar aqui Cheio da água E pedir para que alguém Enche o copo Para mim Tem como encher o copo Que já está cheio? Não E algumas pessoas Não podem Se encher do Espírito Santo Porque elas já estão cheias Elas estão cheias De si mesmas Elas estão cheias De raiva Elas estão cheias De ingratidão Com gratidão Elas estão cheias De pecado Elas estão cheias De murmurações Ou murmuração Ela está cheia E ela não Se esvazia Ela está cheia De orgulho religioso Superba religiosa E ela não se esvazia E ela não dá lugar A Deus Sabe aquele corinho Inocente Que a gente canta Desenvolta o paz De Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Por que desenvolta? É porque algumas pessoas Estão cheias de si mesmas Outras Até estão vazias Mas estão de boca para baixo Se eu colocar esse copo De boca para baixo Sem curar a mão Ele pode ser cheio Não Tem que enquanto falar Desenvolta É de colocar ele Com a boca para cima Pronto para receber Tem muita gente Tem muito crente aí De boca para baixo E Deus quer encher Mas não consegue É aquela pessoa Que vive No mundo Das agulhas É aquela pessoa Que vive De auto-pumiseração Com visões Tacanas Pequenas São pessoas Que se sentem Vítimas Coitadas E não enxergam Muito além Então elas não podem E não conseguem Ser cheio Espírito Santo Então a primeira coisa É preciso Aprender espaço É preciso tirar Aquilo que não serve Aquilo que está errado É preciso tirar O orgulho É preciso tirar A idade É preciso tirar A vontade própria É se posicionar Adiante da vontade De Deus E deixar Deus Encher a você Nós temos assim Não vos embriagueis Com o vinho Em que há contenda Mas Enchei-vos Do Espírito Santo Enchei-vos Do Espírito Santo Sabe irmãos É uma determinação É uma ordenança Que você seja Cheio do Espírito Santo Deixa eu te fazer Uma pergunta Você quer ser Abençoado por Deus Em todas as áreas Da sua vida Amém Tem pessoas Que estão pensando Ainda se querem Amém Você quer que Deus Abençoe em todas as áreas Da sua vida Amém Então seja cheio Do Espírito Santo Amém Você quer ser Um ganhador de almas Amém Então seja cheio Do Espírito Santo Amém Você quer ser Uma bênção Na tua casa Na tua família Amém Então seja cheio Do Espírito Santo Você quer morar Nos céus um dia Amém Então seja cheio Do Espírito Santo Você quer servir a Deus Com fidelidade Até o fim Amém Então seja cheio Do Espírito Santo Tudo depende De você estar cheio Do Espírito Santo Amém Então enxerga-nos Do Espírito É um processo Contínuo Porque uma pessoa Cheia do Espírito Santo Ela vive uma vida Diferente Diz o versículo 19 Falando entre vós Em salvos Hinos E cânticos Espirituais Cantando E salvoteando Ao Senhor No nosso coração Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Traz sempre Louvor Nos seus lábios Na sua alma E no seu coração Amém Por isso que você Não vê ela Murmurando Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Uma pessoa Que está sempre Louvando Nossa Senhora Ela não tem tempo Para murmuração Quando ela canta Ela louva O coração dela Ela se enche De louvor Às vezes Ela sonha A noite Cantando E às vezes Ela acorda Com uma canção Na sua mente Porque o coração Ela está cheio Aí ela começa A falar Com as pessoas Sabe porquê Tem gente Que você Às vezes Acha até chato Ah vou falar Para o irmão Tudo é Deus Ele é Deus Ah vou falar Que a irmã Graças a Deus Ah vou falar Para a irmã Que eu estou passando Por uma luta Mas Deus Vai dar resposta Você não só fala De Deus De Deus Tem gente Que não gosta Sabe porquê Ela só fala De Deus Porque ela está Cheia de Deus A boca fala O que o coração Está cheio E se você É uma pessoa Que está sempre Louvando a Deus É muito comum Que a sua vida Seja Direcionada Pela fé Direcionada Pelo poder De Deus É muito comum Que quando você Vai falar algo Você sempre Coloca No final Da frase O nome De Jesus Ou no início Da frase Você fala Vai dar tudo certo Eu vou lá Vai dar certo Em nome de Jesus Ou você Ou no começo Em nome de Jesus Vai dar certo Mas seja No começo No meio Ou no fim Você está Sempre usando Esse nome Poderoso Apenas cinco letras Mas tem o poder De apalar Todo o inferno Porque quando você Diz em nome de Jesus O inferno inteiro Se estremece Porque há poder No nome de Jesus O nome de Jesus Diz em Cristo Ou se impense Que Deus Exaltou Soberanamente Deu a Ele Um nome Que está acima De todo nome Para que Ao nome de Jesus Se tome Todos os joelhos Dos que estão Nos céus Na terra E debaixo Da terra E que toda a língua Confeste que Jesus Cristo É o Senhor A poder Nesse nome É uma arma Poderosa Que a igreja Então usa Então usa o nome De Jesus Mas tudo bem Se você Não usa Costumeiramente É porque Está faltando Se encher Do Espírito Santo Porque se você Se enche Do Espírito Santo É tão comum O nome De Jesus Tem gente Que só usa Quando tem Algo terrível Aí O nome de Jesus Santo de Jesus Tem poder O nome de Jesus Santo de Jesus A palavra de Deus São armas Poderosas Que a igreja Precisa Conhecer Precisa Usar Precisa Conhecer Precisa Usar Eu só posso Tomar posse De direitos Meu Quando eu sei Que tenho Esses direitos Se eu não conheço Os meus direitos Como eu vou Tomar posse E nós temos Muitos direitos Na palavra de Deus Além dos deveres Mas nós não conhecemos Às vezes Nem os deveres Quanto mais Os direitos Por isso é preciso Conhecer a palavra De Deus Examinar as escrituras Porque elas Devam ter se feio Falando entre vós Com salvos Hinos e cantos Espirituais Cantando e salmodeando Ao Senhor No vosso coração Dando sempre Graças a Deus Por tudo E Pai E em nome Do Senhor Dando sempre Graças Por tudo Ao nosso Deus E Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Sempre Graças Por tudo Em tudo Dá graça Diz a Epístola Aos Tessalonicenses Mas pastor Como dá graça Em tudo Nós precisamos Dar graça Em tudo Você pode dar graça Até no velório Graças a Deus Como assim Graças a Deus Que a pessoa morreu Não Mas se alguém Que você conhece Alguém próximo Alguém da família Graças a Deus Pelo tempo Que Deus permitiu Que essa pessoa Estivesse com você Graças a Deus Porque Deus Que é o doador Da vida Conservador De todo gênero Doador De toda graça Espiritual E quando nós Temos dificuldade Recorremos a Ele E quando não Temos a resposta Que possamos entender Nós continuamos Confiando Porque Ele é O doador da vida Ele é o do De todas as coisas O Deus Que você serve O teu pai É o criador Dos céus e da terra Criador dos anjos Arcanjos Serapins É o teu criador Ele é o teu Deus Então tem coisas Que a gente não entende Confia nele E continue Em ter graças Graças a Deus Graças a Deus Sabe irmãos Uma pessoa cheia Do Espírito Santo É uma pessoa Grata a Deus Ah pastor Estou passando Com algumas lutas Aí na vida Meu irmão Escuta aqui É muito comum A gente ver Lista de pedidos Mas é incomum Lista de pedidos Não vou nem perguntar Quem tem lista Quem costuma escrever Lista de pedido Tem por acaso Lista de gratidão? Exercício bem rápido O que você tem Para agradecer a Deus Hoje? Tem gente Agradecendo o problema E não dá Mas E agradecer? Primeira coisa Que você precisa Agradecer a Deus Agradeça a Deus Pela vida Agradeça a Deus Pela saúde Agradeça a Deus Pela sua casa Pela sua família Seja grato Agradeça a Deus Problemas tem Mas vai trabalhar Mas com o coração Agradecido a Deus Trabalhe a dificuldade Trabalhe os problemas Mas não fique só Olhando para o problema Porque diz a Bíblia Que um abismo Chama a outro abismo E diz um determinado Escritor Se você ficar olhando Demais para o abismo O abismo Olha de volta Para você Ninguém cresce Um problema Olhando demais Para ele Ninguém deixe um problema Falando demais Dele Ninguém deixe um problema Contando para todo mundo Ele Às vezes o problema Se agiganta De tanto falar De tanto pensar De tanto olhar Ele fica maior Levante a sua cabeça Se olhe acima E olhe acima Dos problemas Onde está Assentado O teu Deus E agradeça a Ele Porque é Ele Que vai te dar Estratégia Para vencer Esses problemas E essas lutas Da vida Seja grato Pessoas gratas São pessoas felizes Pessoas ingratas São pessoas infelizes Pessoas gratas São pessoas dignas De confiança E pessoas ingratas Não confiem nelas Dando sempre graças a Deus E o versículo 21 Sujeitando-nos uns aos outros No temor do Senhor Deus Ele é apaixonado Pela obra dele Na sua igreja Jesus veio e morreu Para construir a igreja Para ligar o homem De volta a Deus Jesus fez essa ligação Quando Ele estava lá na cruz Jesus veio Estava na terra Se fez carne O verbo se fez carne O poder de mal Habitou entre nós Ele sofreu A dor da cruz Foi terrível Mas sabe Quando está na cruz Jesus estava Suspenso em uma dele Ele não estava No céu Nem na terra Mas Ele estava no meio Fazendo essa ligação Entre os céus e a terra Quando Jesus morreu E ressuscitou Essa ligação Foi completada Hoje você pode Entrar Além do véu Na sala do trono Porque foi feita Uma ligação Entre você e Deus Jesus É essa ligação É a aliança Entre você e Deus Sim Assim Repita com Deus Jesus É a aliança É a aliança Que eu tenho Com Deus Com Deus Mas a mesma aliança Que liga você a Deus Jesus Liga você A essa pessoa Que está perto de você E com o teu próximo E a mesma aliança É Jesus Eu tenho aliança Com você E nós temos Uma aliança Com Deus A aliança Que temos A aliança Que eu Vou falar de mim Eu não quero falar Para você Eu vou falar de mim Eu até tomo água Vou falar de mim A aliança Que eu Tenho Com Deus Ela me faz Ela me torna Filho De Deus A aliança Que você tem Com Deus Ela te torna Filho De Deus Então repita A aliança Que eu tenho Com Deus Que é Jesus Cristo Me faz Filho De Deus Se a aliança Que eu tenho Com Deus Me faz Filho De Deus Logo Deus É o meu Pai E se a sua aliança Que liga você A Deus A Jesus Cristo Faz de Deus O seu Pai É por isso que quando eu te vejo Eu falo paz irmão Porque você é o meu irmão E nós nos tornamos Uma família Eu não sei qual é o sobrenome Da tua família Alinha Freitas Qual que é a sua? Pardinho Você sobe Pardinho Vai Um, dois, três Então Diversas Freitas Tem algum Freitas aqui? Mas nem mais Tem a Mansonia Freitas Tem a Janarina Freitas E da igreja Que não estão hoje Mas é muito pouco Tem Silva aqui Levanta a mão Silva Silva Vem pra todo lado É o nome O sobrenome mais comum No Brasil É Silva Acredito eu Mas são vários Sobrenomes Várias famílias Irmãos Há um tempo atrás Há cinco anos Há seis anos Há dez anos Sei lá Há vinte anos Você nem sabia Que eu existia E eu também Não tinha o conhecimento Da sua existência E hoje nós Fazemos parte Da mesma família Quem nos liga? Jesus Cristo Essa aliança Poverosa Então a Bíblia diz Que nós precisamos Sujeitar uns aos outros Se nós somos irmãos Se nós somos de Deus Um dos pais Das maiores funções Da igreja Vamos chamar assim Embora não seja O maior cargo Da igreja É ser o pastor Não É ser o diácono Não É ser o louvor Não O maior ministério Na vida De um cristão É o de Servo Esse é o mais importante Porque se não for servo Os outros não importam Ah eu sou pastor Mas é servo Não Então pode ser pastor Pode ser bispo Ai ser bispo E outras coisas mais Certo Sim, mas certo Ah eu sou líder Da minha igreja De tal água Então o diabo Tem que me respeitar Eu sou pastor Então o diabo Me respeita O diabo Está nem ali Por título E por cargo Ele não quer nem saber Se você é pastor Se você é pastora Se é presbírito Ele não respeita Essas coisas Para ele Tanto faz O título não O que ele respeita É o ministério É a unção de Deus Que há na sua vida É a sua fidelidade Não é que é respeito Ele é obrigado a respeitar Mas só porque tem um cargo Não quer dizer nada E o ministério maior É o que serve Sabe o nosso Você que serve a Deus Sabe o que isso Servir a Deus Já está disponível Para a obra de Deus Arruma tempo Para as coisas Tem gente Tem gente que não trabalha Porque não tem tempo Não, não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo É que tem um cargo Por aí Que tem talento Tem mais a conta Tem dons maravilhosos Mas nem sabe Que nem o que tem E nem sabe mais O que tem Porque eles pegaram Os talentos Fizeram curado E esconderam Para o Senhor voltar Para desenvolver o talento Eu já ouvi essa história Em algum lugar E essas pessoas Foram no inferno Na barata dos talentos Aquele que escondeu E no final Foi no inferno Foi lançar para o fogo Ele não gastou O talento Que o prostituta Ele não gastou O talento Com os pecados Ele só escondeu Ele ficou com medo E não fez nada E quando o Senhor Voltou Ele foi punido Tem muitas pessoas Hoje eu sou de Deus Eu sou da igreja Mas não se envolve Com a obra Não se posiciona Não trabalha Não quer fazer nada E tem aqueles Que falam assim Ah, mais importante É servir a Jesus Eu falo de Jesus Lá fora Servir a Deus Não tem sido Ter carna na igreja É desculpa De quem não quer trabalhar Não quer assumir Compromisso E não quer responsabilidade Aí eu falo Não precisa ter carna na igreja Eu não vou Tentar Por causa de que eu passe Eu sei Que algumas desculpas São até boas Eu quero ver Enquanto Jesus voltar Desculpa Que nós vamos dar pra ele Eu espero muito E quando ele voltar Possamos ouvir dele Vinde a mim Bendito do meu Pai Para o reino Que eu o preparei Espero que não sejamos Daquela linha Senhor, Senhor Eu não te conheço Ah, mas eu era pastor Não te conheço Deus do seu demônio Não te conheço Não falava em mim Uma coisa bonita Para uma palavra Eu não te conheço A verdade de mim Malvindo que eu não te conheço Porque o verdadeiro cristão Está pronto Para ser de mim Então servir Não significa Estar envolvido Em uma obra de Deus Deus é importante Deus é importante Para mim Porque isso Todo mundo fala Sem ensinar um paparalho Ele vai falar Peço importante Mas As coisas importantes Da vida Você percebeu Que tudo aquilo Que é importante A gente tira Atenho As coisas Que você não tem Tempo É porque não é importante Ah, não tem tempo Para a igreja Para a igreja É importante Eu não tenho tempo Para Deus Deus não é importante Não, pastor O que é isso? Por isso Ele é da Maria Mas olha Porque senão Perdeu até um jeitão Já para A igreja Se Deus é importante Você dá tempo Você arruma tempo Nos consegue mais Nos consegue menos Cada um na sua luta E é nesse tempo Para Deus Que as pessoas Vão descobrir Os seus dons E talentos Porque são corajosas Pessoas corajosas Uma vez Eu conversava Com a irmã E ela dizia Assim, pastor Eu Ela até faz Minutos Ela estava Falando comigo Porta igreja Estive no primeiro salão Aqui quando eu cheguei Noventa e cinco Podia ser noventa e seis Noventa e sete Então o pastor Eu Devei lá para o pastor E tal Porta igreja E eu Não vai dar para você Mas vai com isso Eu tenho uma filhinha Você sabe Essas crianças Quando eu digo Ó Então Uma criança pequena Não dá para ser pergonesa Eu amei irmão Isso dá um dinheiro demais Se a irmã está achando Pensa que não Enquanto ela estava Com a filhão Já ouvi Eu esperei um pouquinho Fiquei enrolando ela Que não parecem Nas vidas Eu sou louco Fiquei enrolando ela E lá de longe Eu fui chegando Irmão Uma criança No colo Outra no carrinho E a outra Está do lado Minha irmã Estou com três crianças No carrinho Tinha um menino No colo Tinha uma menina E a outra Os filhos pequenos E a outra Já maiorzinha Andando E vinha a irmã Eu falei Paz irmão Paz Então eu achou Essa pergunta Você tem três filhos Qual que você é Diaconisa Quando Deus sorrisar Passar para servir a Deus A gente faz qualquer coisa Meu irmão Mas Diaconisa ainda mais Mas faz parte Do louvor da igreja A irmã Começava Quando ela sentia O louvor Também Eu não lembro Mas tinha outra coisa Ela tinha três filhos Tinha três funções Ela estava toda feliz A outra Você me autoriza não Porque eu tenho Minha filha O covarde Se esconde Atrás das dificuldades Nunca desfoga O potencial No tempo Ele arruma A dificuldade Às vezes Para se esconder Mas o maior ministério Do cristão É servir Então começa Pela obra de Deus Depois Ele em si Servir as pessoas É falar de Jesus É treinar almas É desenvolver Os projetos Da igreja Que tem Participar Irmãos Todas as vezes Eu costumo falar Muito Da igreja Eu já expliquei aqui Nem parabéns Aniversário Eu estou mandando mais Então o privado É muito parabéns Mas Eu acho muito bonito Mas muito bonito Mesmo quando Lá na igreja A gente vê as fotos Discirculadas No mundo Circulando o outro E cuidando do outro Isso é ser cristão Isso é ser servo É Deus As pessoas As pessoas se dedicaram A dedicaram Tudo bem que Uma vez Cada 40 50 dias Vai lá Dedicar um domingo De um tempo Para vir Para a igreja Que as vezes Até triste Hoje eu tinha Uma foto De três pessoas Mas pelas pessoas Da equipe Não tem tempo Mas Por exemplo Vem três pessoas E de vez em quando O perigo começa a reclamar E a sua live Não tem tempo Mas tem que ter aqueles Que se tiver que vir Sozinho Está faltando gente Assim na obra de Deus Está faltando gente Que se preocupa Realmente com a obra Que se morra Com a obra Que faça o evangelismo Que prega a palavra Domingo que vem Vamos começar uma campanha Muita gente Não vai gostar Ter gente Que não vai viver na igreja Porque não vai ser Campanha para casa própria Não vai ser Campanha para carro Não vai ser Nem o porão Para a campanha Vai ser Alvos Não sei nem Quanto comigo vai ser Não vamos falar Sobre alvos Sobre ganhar alvos Porque Você pode fazer O que você quiser Na igreja Se não tiver ganhando alvos Você não está fazendo nada E você pode fazer O que você quiser Tem qualquer cargo Se não tivesse Ser do servo Não é apenas Serve Deus É a questão De servir o outro Jesus Cristo Foi o maior De todos os homens Que viveu nessa terra E ele disse assim Eu vim para servir Não para ser servido Quanto maior a função Que você tem Dentro da igreja Maior é o seu trabalho De servo Porque você veio Para servir Então ser gêmeo Espírito Santo É uma necessidade Para que eu possa Caminhar Dessa forma Para que eu possa Andar assim E para que eu possa Servir a Deus Para que eu possa Louvar a Deus E caminhar na presença De Deus Como se deve Irmãos Tudo que temos Tudo que somos Foi Deus quem fez Foi Deus quem deu Tudo que nós Entregramos a Ele Já é a dele Porque a nossa Própria vida Pertence a Ele Então tem muito pouco Que possamos fazer E nesse pouco Nós ainda Às vezes Espalhamos Que você possa Se posicionar Olhar para Deus E saber que Ele Tem lugar para você As suas dificuldades Os seus problemas Deus conhece Deus sabe Pede sabedoria Mas não se esqueça Se aproxime dEle Se encha na presença de Deus Pega firme por Deus Porque as outras coisas Vão sendo acrescentadas Eu quero encerrar Lendo novamente E não vos enviagueis Com o vinho Em que há contenda Mas mexe Os do Espírito Falando entre vós Em salvos De hinos E cantos espirituais Cantando e salvodeando Ao Senhor Do vosso coração Dando sempre graças Por tudo Ao nosso Deus E Pai Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando uns aos outros No temor de Deus Amém Vamos aplaudir Vem paz Obrigado.